Bem por aí, guerreiro narrador digital, narração com emoção e aqui em Goiânia, Goiás Só mostrando pra vocês um pouquinho do que rolou hoje, já fiz minha parte Meu combinado era chegar e narrar o campeonato de FIFA Terminei meu trampo, agora vou curtir um pouco o Free Fire O palco já está montado por aqui, as equipes também estão bem postadas Vou aproveitar pra virar essa câmera pra vocês dar uma olhada por ali Vou virar a câmera pessoal, dar uma olhada na plateia, no clima, como está essa festa por aqui Terminou já os jogos oficiais pelo FIFA, tá pessoal? Por isso que o pessoal aqui está brincando, tirando barato Foi no Playstation 5 esse campeonato, foi um show O Valberto Lacerda foi o finalista, ao lado do Lucas Tabata Lucas Tabata foi o grande campeão E eu voltando a fazer jogos aqui desses meninos A Nitrox Esportes aí, em parceria com grandes apoiadores Fazendo acontecer pelo Esportes Nós vamos andar um pouquinho por aqui pessoal Olha só, a Coca-Cola foi patrocinadora também desse evento Aí tem ali, ó, bastante produtos da marca Coca-Cola Pra o pessoal que quanto curte, que joga, vão tomar à vontade Os produtos Coca-Cola, tem ali, acredito que ainda tem o Monsters Deve ter ali o Monsters, tem o Guaranaquais, tem o Fanta E aí o pessoal já pede por ali uma latinha O pessoal brinca por ali no Ficurana O pessoal brinca por aqui, ó Tá bem aqui nas estações no PC É uma coisa gigante pessoal A Fujioka Gamer é patrocinadora oficial Tem o atendimento de primeira com as meninas Que ficam por ali pra recepcionar o pessoal Tá ligado? É espaçoso demais aqui o local Dá uma olhada nisso Olha o tamanho desse espaço Que o Danilo e o Júnior Da Nitrox Sports conseguiram, rapaz Outras estações por aqui, ó Eu não mostrei ainda o palco lá do Free Fire A gente vai poder acompanhar Meu amigo, eu me cantei Fiquei encantado aqui em Goiânia Fiquei encantado aqui em Goiânia Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Não parece uma feira game, pessoal? Não parece? Mas é só um espaço É só o espaço do evento, rapaz Vou mostrar lá pra pessoal do Free Fire Temos o Tabata, foi o campeão, né Tabata? Campeão, glória a Deus É, e o Tabata que não para de produzir grandes jogos nunca O cara que já rodou o mundo jogando aí o FIFA E foi o grande campeão hoje em um jogo incrível contra o Rob Lacerda, né? O jogo do ano foi em seguida ali no finalzinho, né? Com a impulsão E glória a Deus que foi todo colado, né? A gente ganhou o Brasil Tá aí Ele, o grande campeão pelo FIFA 22 Eu vou aqui, pessoal Ver se eu acho o pessoal do Free Fire por aqui Olha lá, o pessoal todo concentrado no Free Fire Pra você que não sabe, tem a galera do Atlético Goianiense por aqui também Que faz parte dos times do FIFA Tem também do... Acredito que... Eu vou tentar aqui puxar todas as informações Quais são as principais equipes aqui Tem da Nitrox, né? Da Nitrox também Nitrox Sports Aqui na sala Então, reunidas as equipes Estão sendo ali Recebendo algumas instruções Vamos bater um pouco com o Brasil Val Belacerda agora Fala Val Belacerda A gente tá ao vivo lá pro Instagram Guerreiro Narrador Queria que você deixasse um recado pro pessoal que te acompanha E falasse da magnífica final que vocês fizeram E que o gol do título do Tabata Vem mais aos 90 Aquele gol que dói na alma do jogador É isso aí, meus amigos O final foi tenso, foi trocado Lembrando que eu tenho cinco meses lá no fim Vem por aí no começo No começo de uma nova etapa Pegou o Tabata aqui Já tá há anos aqui no ponto de Goiás Foi jogando, perdi no último lance Não deu gol no último minuto Mas é isso aí Se é que a gente já tem o canal do Luiz É isso aí, falei com ele com o Val Belacerda Eu vou finalizar aqui essa livezinha só de um bacopapo Agradecendo os senhores mais uma vez Se é público, é pra publicar Então a gente faz isso Passa no Insta Passa na página Guerreiro Narrador Passa no canal Guerreiro Narrador Passa em todas as nossas redes sociais Movimentando um pouco mais dos esportes Guerreiro Narrador Digital Narração com emoção É aqui